Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Dini e hoje eu vou falar por que é melhor você encontrar o amor quando você menos espera. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu vou deixar aqui na seção dos comentários alguns links, sendo que um deles, por exemplo, é o método do respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Às vezes as pessoas estão tão desesperadas para encontrar uma pessoa bacana que elas nem fazem ideia que isso, na real, acaba sendo péssimo, né? Quando você foca muito, quando você fica naquele desespero, você acaba bloqueando aí algumas possibilidades. E por que quando a gente desencana é melhor? Quando a gente desencana, a gente foca mais nas nossas coisas, a gente foca mais na gente, a gente foca mais em cuidar do jardim, né? Nós somos o jardim, né? A gente tem que se sentir bem com a gente mesmo, a gente tem que se curtir, a gente tem que fazer coisas que nos dê prazer. E aí, quando você menos espera, vai aparecer uma pessoa legal na sua vida. O que acontece é que o desespero, ele acaba muitas vezes trazendo, inclusive, embustes. Porque na tua ânsia, na tua vontade, no teu desespero de estar ao lado de alguém, você acaba não sendo uma pessoa criteriosa, você acaba aceitando muitas vezes qualquer coisa só pra não estar sozinha, né? E essa não é a ideia. A ideia é que você seja um pouco mais seletiva. Afinal, para ser a mulher ou o homem que você é hoje, houve todo um processo, né? Então, quem estiver na sua vida tem que respeitar esse processo e tem que ser um homem ou uma mulher de alto valor, como você é uma mulher de alto valor. Então, assim, quando você dá essa relaxada, você não fica encanada, você não fica ali naquele foco, naquele objetivo, as coisas fluem muito melhor, né? Você pode aí se dedicar a coisas bacanas, cuidar de você mesma, ir ao cinema, ao teatro, inclusive sozinha, aproveitar a tua própria companhia, né? Porque se você não consegue fazer as coisas sozinha, significa que talvez sua companhia não seja muito boa pra você mesma, sabe? Sendo que a gente precisa aprender a ser feliz sozinha, gente, sabe? E no momento certo, compartilhar com uma pessoa bacana, uma pessoa aí interessante, tudo que a gente conquistou durante a vida, sabe? Não tem que ficar preocupado, é... Ai, vou ao cinema, não consigo ir sozinha. Cara, não tem coisa melhor do que você fazer coisas que você curte, que você ama, sabe? Na sua própria companhia. Isso, inclusive, é uma grande terapia. A gente precisa aprender a ser feliz sozinho, porque só assim você vai ser muito feliz com outra pessoa, né? Porque se a pessoa não consegue ser feliz com ela mesma, ela acha que o outro vai tamponar ali algo que muitas vezes não vai acontecer, né? Aí vai estar infeliz juntos, o que não é a ideia. É necessário ter o que eu chamo de sustentabilidade emocional, né? Gostar de si mesma, gostar da sua própria companhia, para então aí estar ao lado do outro e ser feliz junto com o outro. E às vezes, pelo fato do desejo de estar com outra pessoa ser tão grande, você acaba não sendo você mesma, né? Às vezes fingindo coisas que não é, sabe? Só para agradar o outro. E acaba instando com uma pessoa que muitas vezes não tem nada a ver com você. Só aí para dizer que está com alguém, sabe? Você não tem que estar com alguém só por estar com alguém. Você tem que estar com alguém porque aquela pessoa, ela é uma pessoa bacana, é uma pessoa que te faz sorrir, uma pessoa que te faz feliz. Caso contrário, não existe companhia melhor do que a sua própria companhia, sabe? Só esteja na vida de alguém se valer a pena. Tem que valer a pena. E é muito importante a gente entrar em contato com a nossa essência. Tem até um filme muito interessante, Noivo em Fuga, onde a Julia Roberts, ela acaba... Cada cara que ela conhece, ela acaba pegando aí um pouco a personalidade, o jeito, o estilo dele. Por exemplo, sei lá, namorava com roqueiro, virava roqueira. Namorava com sertanejo, virava sertanejo, sabe? E isso é muito legal porque quando ela encontra o Richard Gere, que é o personagem que acaba tendo aí um romance, no final do filme ele fala pra ela, olha, é porque ela nem sabia qual tipo de ovo ela gostava, se era ovos mexidos, ovos fritos. Ele coloca um monte de ovo, assim, tipo, na frente dela, e fala, experimenta cada um e veja o que você realmente gosta, né? Porque quando a gente tá sozinha, a gente acaba se dedicando a hobbies nossos, a coisas interessantes, a gente acaba se descobrindo mais e ficando uma pessoa cada vez mais interessante, né? Porque o que você tem para oferecer para o outro, né? Vai estar ao lado de alguém, mas uma pessoa sem personalidade, que não sai pra lugar nenhum, parece um grude, sempre tem que estar grudada com alguém, ou, sabe, seja uma mulher com qualidades, leia bons livros, vá ao teatro, viaje, aprenda a fazer coisas que vão te dar prazer e coisas que vão te agregar valor, porque isso que é o mais importante. Pra você ser uma mulher realmente interessantíssima, né? Você tem que começar a cultivar coisas que vão te dar um resultado positivo. E a última dica que eu quero deixar aqui é pra você ter calma, ter tranquilidade, porque assim você vai ficar num lugar onde você vai simplesmente analisar melhor, colocar a sua racionalidade em ação, não ficar aí naquela coisa horrível, apressada, de que é esse, é aquele que eu quero e vai de qualquer jeito. Não. As coisas têm que acontecer de uma forma orgânica e natural e se tiver que acontecer, vai acontecer no seu momento certo, certo pra que você vive uma vida cheia de plenitude, né? Porque essa é a intenção. Seja uma mulher plena, né? Você se basta. E no momento aí pertinente vai aparecer uma pessoa que vai compartilhar aí com você os bons momentos da vida. E você de casa, o que você achou disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber se você gostou desse vídeo e não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique e você já estará inscrito. Me siga nas redes sociais, vai ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão é grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!